Para de falar com essa pessoa Porque se você está falando com ela Ou ela, não sei Você vai continuar nessa E se ela ou ela está namorada Você precisa dar respeito para esse relacionamento Ou vai voltar em você Eu acho que melhor você Achar alguém solteira Comprar um anel Bem baratinho Tipo, você pode comprar 5 reais No 25 de março E, tipo, faz teatro Porque não Não faz isso Gente, não atrai a pessoa Machuca pra caramba Não faz isso Fala com uma pessoa Fala que você não está aqui Brabo Yeah Coisas de telenovelas Nope Desculpa E Eu já estou cheia de amor No meu rito Coisas de telenovelas Só pra falar Que Banana maçã Pode ser muito grande Se ser ou não É pequena Só isso Coisas de telenovelas Coisas de cadeia Prisão Olha Tem dois homens Você está usando L Eu não sei qual L Você está falando Eu não estou entendendo Coisas de telenovelas Não tem nada mais saudável Do que isso Só que não Olha Tem dois homens Você está usando L Eu não sei qual L Você está falando Eu não estou entendendo Coisas de telenovelas Isso não é segredo Meu filho Olha Pra transar Você gasta muito Energia fisical E vocês não tinham Energia fisicamente Suficiente Pra fechar a porta Se você não tem Energia pra porta Não tem energia Pra sexo Coisas De telenovelas Nível hard Talvez eu Só tenho primos Feios Mas Nem fudendo Fuuu Eu ficando com primos Também conta Né Eu sou Catman Você sabe Que quando Pessoas falam Tipo Vai tomar Não é de verdade Isso é um Creamy Gente Estou com ansiedade Para vocês Gente Eu não estou Atendendo Você sabe Brasil Tem mais do que 200 Bilhões De pessoas Fica Com alguém Que não é primo Mas tipo O que acontece Quando termina Tipo Eu nunca Quero te ver De novo Vai para o inferno Até natal Quando eu te vejo Na mesa De vovó Tchau Beijo Gente Só sem palavras Sem palavras Sem palavras Viu que ela é casada Provavelmente Ela é sua prima Também Né Todos os segredos Que vocês já falaram Com certeza Isso é a coisa Mais pesado Nossa senhora Não está certo Não pode roubar Brigadeiro De ninguém Se é vida Eu fico chorando Se alguém come Meu brigadeiro Eu fico matando 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 Roubando a vida Das pessoas Não fode com brigadeiro Não fode com meu brigadeiro Você vai perder Seu vida Realmente Você ficou conhecendo O outro lado Do caso Muito bem Você ficou Dentro do problema Mesmo Né Como amor É tão lindo Quando é falso Sobre dinheiro Eu espero que vocês Já estavam praticando Você precisa pensar melhor Sobre seus Seus escolhas Na vida Isso não Está certo E o pai Ele não é seu primo Nem casado Não Não Catman O que você quer falar Sobre isso Ele nem consegue Olhar você Dependente Da quantidade De tequila Quem nunca Eu calço 42 Meu dedo de pé Parece dedo de mão O que você está falando Envolvida Tipo Ajudando Para planejar O casamento Não Oh Não Oh Catman Oh Não Isso não é possível Isso é sacanagem Isso deve ser Uma mentira Só para Para me deixar braba Porque Como é assim Você jogou tanta merda No meu ar Aqui No meu ambiente Que estou Tussando De a poluição Que você fez Entendeu? Coisas De telenovelas 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 Obrigado.